Com a divulgação da pesquisa e consulte, muito se falou, muito se comentou. Houve quem dissesse que Vilma de Faria foi a grande vencedora da pesquisa, houve quem apontasse o ministro da Previdência Garibaldi Filho, ou a vitória do prefeito de Natal, Carlos Eduardo, ou os surpreendentes números do vice-governador Robson Faria. É preciso cautela na análise dos índices, dos números que vieram da consulta. Primeiro aspecto, estamos há mais de um ano do pleito eleitoral. Segundo aspecto, neste momento nós só temos dois pré-candidatos já lançados. A governadora Rosalba Cialino, do Democratas, que é candidata à reeleição, e o vice-governador Robson Faria, do PSD, que tentará a disputa, pela primeira vez, do Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, embora os números tenham mostrado, por exemplo, que no embate Robson Faria e Carlos Eduardo, vence Carlos Eduardo. No embate Garibaldi Filho e Vilma de Faria, vence Garibaldi Filho. No embate Vilma de Faria e Robson Faria, vence Vilma de Faria. Calma. A eleição está longe. Mesmo com todos esses cenários traçados pelo Instituto Consulte, não é possível hoje dizer quem ganhou na pesquisa. Até porque os candidatos, à exceção de Rosalba Cialino e Robson Faria, não estão lançados. O start junto ao eleitor ainda não foi dado. Embora não possamos hoje dizer, apontar, quem foi o grande vencedor nessa primeira pesquisa sobre o pleito de 2014, de cara já é possível dizer quem perdeu nesta pesquisa. A governadora Rosalba Cialini, em todos os cenários, ela se coloca atrás. E com um agravante, ela hoje detém o maior índice de rejeição. Portanto, embora seja cedo analisarmos os números de quem ganhou ou quem está como favorito para o pleito de 2014, não é nada precoce avaliarmos a situação que neste momento, para a corrida do próximo ano, a governadora do Estado está em grande desvantagem. Obrigado. 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 Obrigado.